Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Abraço para você que nos acompanha aqui pelo Lavras TV, chegando com as informações do Atlético nesta quinta-feira. Dia de estreia na Copa Libertadores. O Galo vai enfrentar o Caracas logo mais 7 da noite no Estádio Olímpico UCV. É a primeira partida na competição e o técnico Gabriel Milito não deve preservar muitos atletas nesse jogo. O Galo divide atenções nesse momento entre o Campeonato Mineiro e a estreia na Libertadores, mas por ter chegado recentemente ao Atlético, pelo fato dos jogadores ainda se adaptarem à sua estratégia de jogo, o Milito quer utilizar da melhor forma possível as partidas, já que ele não vai ter tempo para treinar. Até o próximo dia 2 de junho, o Atlético vai ter jogos em todos os meios e finais de semana. Então o Gabriel Milito não quer fazer muitas modificações na estrutura do time e apenas duas dúvidas são as principais nesse momento. Na zaga, se ele vai com Maurício Lemos mais uma vez e no meio de campo, se o Zaratio vai para o seu segundo jogo consecutivo. Vale lembrar que tanto o Lemos quanto o Zaratio tiveram lesões recentes e podem ser preservados para a decisão do próximo domingo 13 e meia contra o Cruzeiro no Mineirão. Tentando desenhar um provável Atlético para o jogo de logo mais, deve ter o Everson no gol. Os três zagueiros Bruno Fux, Lemos ou Igor Rabelo e Gemerson, ala pela direita o Sarabia, ala pela esquerda o Arana, por dentro Batalha, Igor Gomes e Zaratio ou Alisson. Se o Zaratio for preservado, o Alisson aparece com uma boa possibilidade de começar o ataque de Paulinho e Hulk. Ontem o Atlético encerrou a preparação, o técnico Gabriel Milito tinha até a possibilidade de fazer uma atividade leve no estádio Olímpico UCV para reconhecimento do gramado, mas ele estaria limitado a fazer apenas atividades mais leves para não danificar o gramado para o jogo. Essa é uma exigência da Comembol. Então ele preferiu treinar em um campo de uma escola ali nas redondezas para poder trabalhar de fato o time e fazer mais ajustes na equipe que joga logo mais. Lembrando para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral. A CBF divulgou na noite de ontem a tabela das nove primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, com detalhamento dos dias e horários. O Atlético faz seu primeiro jogo no Brasileirão no domingo, dia 14, às 4 da tarde, contra o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo. Já o clássico entre Atlético e Cruzeiro na Arena MRV será na terceira rodada do Brasileirão, 9 da noite, num sábado, dia 20 de abril. Então esses são os principais compromissos, mais detalhes, torcedor pode acompanhar na tabela da CBF e nos demais sites onde há esse detalhamento. Essas as informações do Atlético nesta quinta-feira de Libertadores, Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.